A Intolerância A Intolerância A Intolerância A Intolerância A Intolerância Que chutou a santa e queimou o terreiro Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculacha morador Que na cesta veste branco Esse é o meu povo de santo Sob a lei do opressor Mas por favor, respeita a minha alma Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu alquidá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Faz por favor, faz por favor, respeita meu orixá, respeita o ovo de santo, eu respeito o seu altar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto